Está vendo o esquilo lá no meio? Ela vai tentar pegar o esquilo Quando ele vê ele, ele vai pegar uma carreira Ai, ele sobe na árvore Olá pessoas, eu estou aqui no carro de novo Eu sempre vejo essas paisagens nas minhas idas das coisas da igreja, né? Mas eu tinha prometido uma amiga da igreja que eu ia fazer um pão de queijo para ela E eu nunca tinha vindo aqui na casa dela, né? Então eu vim trazer pão de queijo para ela Gente, que coisa maravilhosa! Eu vou ter que mostrar um pedacinho, um videozinho rápido desse outono maravilhoso Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho Deixa eu voltar para casa Olha para você ver, aqui é assim, perto da casa dela A casa da minha amiga está naquele canto ali Mas olhe ao redor, que coisa mais maravilhosa Aqui é uma área que tem assim Olha o esquilinho Aqui é uma área que tem assim muita fazenda Muito assim, ranchozinhos de cavalo O povo aqui gosta muito de manter assim umas vaquinhas Olha que maravilha esse lugar aqui para morar O tom aqui é maravilhoso Olha! oi mamãe olha as vacas que lindas oi tchutã oi a que desce essa madeira aqui olha as vacas olha as vacas olha o feno que eles estão colhendo para o inverno olha os rolando de feno olha essa casa lá no meio das árvores no meio das árvores, meio do nada as cores aqui fica sempre assim bem alaranjado amarelo, vermelhado as árvores ficam super maravilhosas ai aqui a gente já está entrando na cidade sabe na parte mais da cidade saindo mais das rocinhas olha que casa de serpinha maravilhosa aqui chegamos a cidade olha que árvore linda eu tinha ficado perdida lá no meio daquelas árvores tudo se eu não tiver gps eu não consigo sair daquele lugar então agora a gente chegou aqui na cidade estamos dando uma idinha lá no parque antes de ir para casa ela está correndo atrás do esquilo tentando pegar o esquilo então a gente chegou aqui as meninas estão brincando um pouco eu espero que vocês tenham gostado dessa paisagem maravilhosa da agora para frente eu vou começar a mostrar um pouco mais tem lugares que estão ainda bem maravilhosos volte sempre tchau tchau